Fala galera, aqui quem fala é o Tokio Jackson e hoje estou trazendo aqui pra vocês Vamos construir uma pizzeria, Five Nights at Freddy's, não é o 1, não é o 2, não é o 3, não é o 4, não é o 5, não é o 6, não é o 7, não é o 8, não é o 1000 Não é nenhum, essa daí eu vou construir do meu próprio jeito mesmo E vamos lá, e eu estou na minha textura E agora vou te contar Havia um homem que adorava matar Seis almas tirou e logo se revelou E essas almas logo puderam habitar aqueles copos Que enquanto mal vão se dar esse segredo Eu posso te confirmar Você foi a única, só de noite Os tronos alterados, muito melhorados Temos garras pra te pegar E não estamos fracos Mesmo em pedaços Temos dentes pra devorar Temos de se negar E esse coração disparará E estamos a seu lado A sua vida é a sua história E estamos a seu lado Éramos jovens Foi quando tudo mudou Aquele homem Sem demorar nos matou Mas retornamos Revidaremos a dor Há um segredo Que ninguém nunca contou A nossa história Ainda não acabou E a perda Os homens só começaram Temos de se negar E os homens só começaram A nossa história Ainda não acabou Eu tchau F kayak Que ninguém nunca contou Eu acho Eu acho Eu tchau O que é isso? 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 O que é isso?